Ah, deixa-me chorar, para suavizar O que eu não sei dizer, Mas sei sentir, não prantear o amor que se perder É a nossa alma enganar E ao próprio coração querer mentir Rir é quase iludir É querer forçar O próprio coração A gargalhar Quando ele está Solidário na dor A solução De amor É mais suplime a lágrima Que exprime as nossas emoções Amenizando A alma cheia de ilusões Do que sorrir para esconder a mágoa Que o olhar não diz Não há ninguém feliz Quero fazer das lágrimas Que choro estrelas a brilhar Rosas de cristal Do pranto emocional Se ela voltar Fulgente de ademe Então lhe ofertarei Do pranto que chorei Sim Quem nunca chorou Certo nunca amor Certo nunca amor Talvez nem alma tem Para sentir Não me cause inveja este prazer Eu gosto até de padecer Chorar é a mágoa em pérolas Diluir Não Quem quiser amar Certo há de chorar E há de sentir morrer O coração Porque o amor Sendo belo É falaz Como o mar Se desfaz Em ilusões O amor O amor Sendo O amor E o amor A CIDADE NO BRASIL